Oi gente, eu tô aqui, hoje eu vou mandar um vídeo do meu vídeo, do meu vídeo, do meu vídeo, que eu não vou no meu vídeo, hoje eu vou dar uma entrevista pra vocês, ó, minha tia tá viajando, meu pai é todo mundo, eu tô ficando com minha mãe, 2 mais 2 dá 50, então bora, então vem comigo, dê esse like. Primeiro, eu tô com meu namorado, segundo, eu tô com a Laila, terceiro, esse vídeo é sobre, é sobre, viagens, o primeiro dia que eu viajei foi, quando eu nasci, pra Los Angeles, segundo, eu fui pra Miami, terceiro, eu fui lá, papai no mundo, quarto, eu fui lá, papai, depois eu fui lá pros Estados Unidos, depois eu fui lá, depois o meu pai foi lá nos Estados Unidos, aí eu tô com meu namorado, aí eu tô aqui, falou que eu me enroquei, me deixei seu like.